Música Bem galera, agora vamos estar fazendo o primeiro passo de como é fabricar as Beyblades, como eu faço os procedimentos No primeiro passo, como vocês viram aqui, estou fazendo de papelão, um papelão bem fraco, mas isso depende da questão de peso Por exemplo, você tem que ter uma relação para não ficar tão pesado e para não ficar tão muito leve Porque tem que ter um equilíbrio para que o giro possa acontecer de uma forma estável e permanente Então geralmente eu utilizo, fazer com um papelão mais leve, até que as cores fiquem mais destacadas da Beyblade Eu utilizo como referência imagens, que eu pego da internet, por exemplo, essa aqui é a Spryza A última evolução dela, do Beyblade Burst Evolution E depois eu utilizo outra camada de papelão mais pesada para revestir Então depois de ter desenhado, pintado, quanto melhor você fazer o desenho, mais bonito vai ficar a sua Beyblade Então depois de ter feito isso tudo, é recortar Então eu vou recortar e volto com vocês Pronto galera, agora está recortada, como vocês podem ver Recortada Aconteceu de um problema, às vezes na câmera, às vezes vocês não conseguem perceber Mas, ela ficou um pouco grande, essas partes amarelas, ficou um pouco grande Isso atrapalha no peso na hora de girar Então se vocês conseguirem fazer o mais equilibrado possível, melhor para vocês Por exemplo, essa aqui de papelão que eu fiz, o Valtriek, ficou certinha Então ela gira muito bem, né? Aí eu faço as camadas de peso, né? Tem outras aqui, né? Às vezes eu faço de um modelo maior, né? É também bem pesada E os drivers eu utilizo também de detergente ou de remédio também, né? Tem de remédio, que vocês podem ver Esse aqui é do Burst Turbo, né? É o Turbo Tem a X-Calibre Tem vários Bays aqui Eu tenho adaptações aqui também, né? Coloquei uma espada aqui nessa Que funciona muito bem E olha a tampa, olha o Drive, né? É daqueles cremes de cabelo Então assim, a criatividade equivale para construir Então essa aqui Vocês vão entender passo a passo De como chegar a finalização desses Bays Vou mostrar a original aqui Essa aqui é uma original, certo? Só porque é do Beyblade Burst, né? Não é a do Evolution como essa Mas só para mostrar para vocês, né? A diferença é muito grande, né? Que fica pequenininho Mas sabendo fazer bonitinho Não tem problema, né galera? Não tem problema Então é isso aí Esse foi o primeiro passo Agora vamos fazer o segundo passo agora É fazer a conexão Entre essa parte do Drive Que a gente reforçou com a camada tripla Com essa daqui Que eu criei Eu peguei três pedaços de papelão mais resistente Esse papelão aqui Para dar uma resistência e uma altura maior para o Bey E fez a camada dos três Pintei apenas a parte de cima E anexi Aí eu grampeei Essas três camadas triplas E agora eu vou usar A cola quente Para poder colar A parte aqui com o papelão Para dar uma camada maior O terceiro passo Que seria os Drives Eu tenho três opções Essa aqui que é a tampa de remédio É... Isso aqui gira muito bem Essa ponta A outra opção é essa daqui Que é a tampa de detergente Também é muito boa E eu também estou planejando Para fazer Uma conexão Nessas pontas daqui Adicionar uma esfera Uma esfera pequena Para conseguir fazer giros equilibrados Como a Beyblade do Edge Wyvern Porém eu ainda não tenho É... Um planejamento fixo para isso Então ainda está em período de testes E aí... Eu vou fazer umas análises Ainda para funcionar Eu vou utilizar esse aqui Como driver Vou colar isso aqui tudo E... Quando estiver pronto A gente volta aí Para mostrar para vocês aí Como que ela vai estar girando Bem galera A Beyblade já está aqui na minha mão Galera Já colei todos Então o procedimento final Galera Só para concluir É só você desenhar Galera É... Quanto melhor você fazer O desenho mais real Vai ficar Galera Como vocês podem ver aí Fiz uma camada de proteção Para ela ficar mais pesada E o driver Como eu expliquei para vocês Galera Qualquer um funciona Cola isso com cola quente E está aí o seu Beyblade Burst Galera Eu não vou testar ela na arena agora Porque eu quero fazer mais testes com ela É... Em outros vídeos Galera Como vocês podem ver aí Funcionou Ela está girando Normal É... E aí galera O que vai acontecer Eu vou fazer mais vídeos Com outras Beyblades Na minha arena Na minha arena Então eu espero que vocês Passem lá galera Posso assistir esses vídeos galera Esse canal aqui vai ser para explicar Fazer Beyblades E principalmente fazer batalhas Então eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida É só deixar aí no comentário Que eu vou estar respondendo Um por um Galera Deixe seu like Se vocês gostaram Se foi eficiente ou não Compartilhem E se inscrevam no canal Então fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau